Você foi condenado exatamente por falar essas mentiras no seu programa eleitoral, Alberto. Você não se corrige. Você carrega a fake news até no seu nome. Aliás, você não é capitão, você é major. Na verdade, o senhor é major só no contra-cheque. Você é capitão, tudo bem. A Prefeitura de Manaus é a quinta cidade que tem a maior transparência. Quem nos audita é o ATRICOM, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Portanto, nós somos a quinta cidade mais transparente. Com relação a esse viaduto, o que tem ali é uma alça que dá acesso ao viaduto para passagem de ônibus biarticulados. A regra diz que ele tem que entrar em uma pista dupla para que ele possa seguir o corredor. Ao lado daquela alça vão sair mais duas pistas que vêm das trincheiras por baixo e mais duas pistas ao lado. Serão cinco pistas. Esse é o trabalho que nós fazemos com os técnicos. O deputado Alberto Neto desconhece totalmente a engenharia. Na verdade, ele não tem capacidade de gerenciar nem a fazenda dele de Camarão, que dá prejuízo. Como é que ele vai entender aqui de mobilidade urbana, de complexo urbano? Obrigado.